Rafael, você está acreditando de novo na Cristina depois de tudo o que ela fez? A Cristina errou, mas no passado, depois da morte da Luna, durante anos, ela cuidou de mim e do meu filho. O Felipe já me disse que ela era fria. Talvez fria, mas cuidou da casa e aí me ajudou a educar o Felipe. Sem amor não há educação. Quer saber o que eu penso? A Cristina foi falsa esse tempo todo. Ela só queria conquistar você, Rafael. Foi falsa, como foi comigo. Ela fingiu ser minha amiga. Você não se lembra? E agora você vem me dizer que ela mudou. Eu não acredito. Não acredita que as pessoas possam mudar. Só as pessoas que realmente querem mudar. Ela não. Ela queria você, Rafael. Aquela casa. A vida da Luna. O que houve? No que está pensando? No quanto a Cristina sempre desejou a vida da Luna. Estou lembrando de um fato da minha vida passada. E as joias da família passaram de geração em geração. São lindas, por favor. Magníficas. São joias antigas. De valor inestimável. Do que se lembrou, Serena? Eu não sei ao certo. Passou uma imagem muito depressa pela minha cabeça. Eu senti um arrepio. Arrepio? Mas não foi nada. Diga, Rafael, o que veio falar comigo. A Cristina disse que me dará liberdade. Que precisa de um tempo para se refazer. Serena, eu agora estou com esperanças. E você acredita na Cristina? Mais uma vez eu pergunto, Rafael. Você acredita na Cristina? Serena, você não era tão desconfiada quando veio para a cidade. Você tinha um coração aberto. Ah, Rafael. Eu sempre soube ser desconfiada quando era preciso. Quando eu andava na mata, eu desconfiava assim. Os meus olhos ficavam procurando para ver se não tinha cobra no chão. Os meus ouvidos ficavam sempre atentos. Qualquer ruído podia indicar que uma onça estava para dar o bote. Eu só não desconfiava das pessoas da cidade porque o povo que me criou é tão diferente. Serena, nós não estamos na mata. A cidade é pior do que uma selva. E a Cristina é mais feroz do que uma onça que abaixa de estraçalhar a sua vítima. Ela já mostrou isso. A onça, quando fica quieta, é porque ela está observando a presa. Esperando o momento certo para atacar. É isso que ele está fazendo agora, Rafael. Preparando o bote. Você está ficando muito dura. A Luna não tinha um coração assim. Não me compare com a Luna. A minha vida agora é outra. A Luna não teve que enfrentar a maldade do mundo como eu e eu tive. O meu pai era garimpeiro e me chutou. A minha aldeia foi queimada. Eu fui atacada por um homem ruim no caminho. E aqui, a Cristina me enganou. Me separou de você. Então está rejeitando a minha esperança? Não quer ficar comigo? Eu não quero mais esperança. Quero os frutos na mão. Você vem me procurar com palavras, promessas, mas nada mudou. Vá. Vá, Rafael. Vá cair na armadilha da Cristina de novo. Serena, eu... Eu não estou te reconhecendo. Melhor. Isso prova que eu não sou mais a boba adiante. Não, não fale assim. E o nosso sentimento? Serena, o nosso amor. Me solta! Você é um homem casado, Rafael. Eu não quero ser a outra. Eu não quero mais promessas, esperanças. Eu sou filha da terra. Só me procure quando puder fincar raízes. Está sendo muito dura comigo, Serena. Vou te dar mais um aviso. Quando me procurar, talvez seja tarde demais. Eu não vou passar a vida inteira esperando por você. Eu tenho a alma da Luna. Mas eu não vou desperdiçar uma vida inteira esperando uma decisão sua, Rafael. Eu não vou passar a vida inteira. Eu não vou passar a vida. Eu não vou passar a vida inteiro. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu não vou passar a vida inteira dessa maneira. Eita? Eu não vou sair. Parece que eu ouvi a Cristina gritar. Eu também. De fato, creio que eu ouvi alguma coisa. Mas se ouviu, devia ter me alertado. A senhora estava mandando eu polir a plataria, eu não quis interrompê-la. Quando não é pra falar, você fala pelos cotovelos. Quando é preciso, não abre a boca. Eu vou até a estufa, ela estava lá. Quer acabar com a senhora? Um inútil como você não há de ajudar em nada. Cristina, Cristina, o que acha? Mas não há nada ali. Por que eu estou tanto, Elvis, Elvis, Cristina? A rosa, o caldo da rosa que eu montei sangrou. Não estou vendo nada. O caldo da rosa está normal. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu tenho certeza. E foi o fim. Eu também ouvi o grito, Ericko. Eu não me importo mais com nada. Se eu tento ajudar, ela me repreende. Se me calo ou sermão. Já não me importo com mais nada. Oi, oi, oi. Eu quero distância dessas rosa. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Vocês não têm vergonha? Abraçados aqui na estufa. A senhora não está entendendo, mamãe. Quando eu entrei, ela estava gritando de medo. A rosa gotejava sangue do caldo e da rosa que eu cortei. Vai se entregar a ilusões, ora. Mãe. Venha comigo. Mamãe. Você não se aproveite, Ivan. Fique longe dela. Vem. Vem, Cristina. Mamãe. Você não pode me tratar assim. Não pode gritar comigo. Ah, não posso. Por quê? Eu sei de muita coisa. Se eu abrir a boca... Idiota. Você é cúmplice. Abra a boca e será o primeiro a ir para a cadeia. Vamos. Vai correndo dizer o que sabe. Eu não sei onde eu estou, que eu não dou uns tabefes na senhora. Ivan, não. Por favor, não. Fique do nosso lado. Eu gostei do seu abraço. Eu me senti protegida. Cristina, pare de falar assim com esse motorista. Eu vou me calar. Mas é por você, Cristina. Pelo calor do seu corpo. Ele estava em meus braços. Cristina. Que briga é essa? Não tem vergonha. Tá bom, tá bom. Pare. 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 Fique aí. Fique aí. Vitório. Ele veio correndo atrás da Mirella. Mas eu sou o namorado oficial. Que namorada ela arrumou, hein? Um butamontes. Volta com o Felipe, Mirella. E me dá bolinhas de gude. Pra eu não ficar olhando enquanto vocês namoram. Seu juiz, é melhor voltarmos para a audiência. Não, a audiência está suspensa. Só uma coisinha, minha senhora. Então a senhora permite que sua filha namore esse rapaz que dá bolinhas de gude pra eles continuarem namorando enquanto ele fecha os olhos, é? Bom, eu não sabia que ele fechava os olhos. Ele ficava junto pra... Pra vigiar a irmã. Há muita responsabilidade pro nosso amenzinho, não é? E enquanto eles namoravam, a senhora estava onde? Estava no restaurante. Aos beijos com o cozinheiro, não é? E o que é que tem se ela me beija? Ao que me consta, beijos não fazem parte do processo. O senhor é juiz ou padre? Ah, então ela trouxe o cozinheiro. Mas que falta de respeito, não é? Que falta de respeito! Ai! Olha! Tá vendo? Eu, eu, o quê? Você está falando? Não disse nada sobre o que veio falar com a minha irmã. Nosso assunto não lhe diz respeito. Vamos, Ivan! Vamos! Cristina? Eu não sabia que ela estava aqui, Alexandra. Eu não sabia. A voz disse pra eu vir pra cá. Doutor Eduardo, como vai? Eu vim falar com você. Comigo? Comigo? Ora, eu não posso imaginar que assunto nós temos para conversar. Não costuma falar coisa com coisa? Ouça muito bem. Ouvir o quê? Você já fez um escândalo no meu casamento. Vai querer fazer outro agora, no meio da rua? Ora, Eduardo, francamente. Como pode deixar esta doida andar entre pessoas sãs? Sangue. O sangue. O sangue que goteja do cabo da rosa. O que diz? O seu corpo sem alma não pode tocar nas coisas puras, porque o sangue jorra. Melhor irmos embora, senhora. Não, não. Eu quero ouvir. O que mais sabe sobre o sangue que gotejava do caule da rosa? A voz me diz. Eles viram. Se continuar mentindo, as ilusões vão se tornar verdade. Para entrar no mundo das ilusões, basta dar um passo. Depois, é como uma teia de aranha pegando a mosca. Você vai ficar presa na teia das ilusões. Eu não entendo. O que ela está dizendo? Deixa ela falar, Hélio. Eu também não entendo. Embora faça um estranho sentido. Sua raiva, seu ódio, sua inveja trazem ele de volta. Ele vai te atormentar. Ele vai sugar as suas forças, porque ele foi embora com raiva de você. Ele vai voltar, sabe? Eu vejo. Vejo. Vejo, sim. Barbudo. Com um olhar estranho. Ele está perto de você. Ele não vai embora enquanto você estiver mentindo. Ele vai te atormentar. Ele vai ser cada vez mais real, mais forte. Você vai mergulhar na escuridão. Pare. Pare. Eu já falei. Você vai me enlouquecer. Não. Você não vai enlouquecer se sair do mundo das ilusões. E o mundo das ilusões começa com a mentira. Por que você não diz a verdade, Cristina? A verdade sobre a sua gravidez. Você vai me enlouquecer se sair do mundo 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 do Serena, agora eu estou entendendo. Cristina, o que faz aqui? Não se o faça de inocente. Tentaram criar uma armadilha para mim, mas foi inútil. Eu não devo nada a ninguém. Sabe muito bem que deve, Cristina. O que está acontecendo? Ela veio falar com a Dalila, Serena. Esse médico tem muitas histórias para contar, Helio. Mas nenhuma delas é verdadeira. Quer dizer que vocês armaram um confronto meu com a Serena. Vocês são lamentáveis. Espere, Cristina. Agora você vai ter que me ouvir. Rafael, eu sei que não gosta que eu entre aqui. A Cristina já chegou? Não, ela não chegou. Eu vim pedir que seja delicado com ela. A pobrezinha não está bem, está sofrendo por sua culpa. Seja generoso. Não é o momento de decisões definitivas. Não me deixe sozinha. Não me deixando. Não. Nada como as lágrimas de uma mulher para seduzir um homem. Ai, finalmente. Eu vou passar no consultório. Enquanto isso, ela vai se arrumar. Vai comer num restaurante chique hoje, hein? Ai, é tão bom sair com meu marido. Eu volto ao anoitecer. Você ficará bem, não é? Melhor do que nunca. Que vento. Estranho. As janelas estão fechadas. Ele tá vindo. Ele quem? Ele. Delegado. Vim saber do laudo sobre a morte do Guto. Ficou pronto. Chegará hoje, dentro de poucas horas. Por que não nos avisou que chegaria hoje? Acabei de ser informado. E avisar assim que o laudo estivesse em minhas mãos. Voltarei com o Rafael ainda hoje. Finalmente saberemos se a morte do Guto foi natural ou provocada. O Guto morreu diante de todos nós de um ataque do coração. Ainda penso que foi muita coincidência o Guto ter morrido justamente na hora em que ia revelar tudo sobre a morte da Luna. Bem, o laudo do legista revelará em que condições ocorreu essa morte. Aconselho que traga um médico para ler o laudo do legista. Ele entenderá melhor os termos técnicos. Sim. Trarei o médico e o Rafael. Judith, eu tenho muitos pacientes pra amanhã? Sim, doutora. Sua agenda está lotada. Eu devo desmarcar algum horário? Não, mantenha todas as consultas. Eu tenho tido problemas, mas eu não posso abandonar os meus pacientes. E a sua esposa, como vai? Está melhor. Tenho esperanças que se cure. Eduardo, precisa vir comigo. O laudo sobre a morte do Guto ficou pronto. Eu vou desmarcar. O Eduardo. Zumira, precisamos falar com o Rafael. Ele deve estar no quarto do Felipe. O senhor quer que eu chame? Não precisa. Eu mesmo vou até lá. Eu sou de casa, afinal, eu sou médico da família há tantos anos. Doutor, um dia o senhor poderia me examinar. Eu ando com uma dor nas costas. Deve ser idade. Ora, Zumira, você está nova. Mas apareça no consultório quando quiser. Eu espero aqui fora. Ele está entrando. Ai, eu mato a Zumira. Eu vou fazer isso. Eu vou ouvir passos. Eduardo disse que tinha um assunto importante para falar comigo, mas está demorando? O que pode ser? Não vim em nome de seu Rafael. Pediram para chamá-lo. A dona Cristina não está se sentindo muito bem. O que há com ela? Não sei. Sou só um motorista. A mãe dela pediu que vá diretamente ao quarto dela. Eu vou examinar a Cristina. Depois eu falo com o Rafael. A senhora está esperando alguém, dona Débora? Zumira vá cuidar da sua vida. Perdão, eu só quis ajudar. A senhora parece tão preocupada. É você que deve se preocupar. Já varreu aquele canto? Já. Está um espelho, não está? Você deixou uma folha. Ah, deve ter acabado de cair. Zumira, se você está varrendo e caiu uma folha, varra de novo. Funciona. Ah, Zumira. Agora vá para a cozinha. Eu já vou dar as ordens para o almoço. Mas a senhora não pediu para varrer? Não me contradiga. Vá para a cozinha agora. Ele saiu atrás de mim no carro dele. Está chegando. Fique de olho. Quando ele entrar, vá diretamente até a estufa e chame o Rafael. E fale como eu já expliquei. E fale como eu já expliquei. O Rafael deve estar na estufa. Depois eu falo com ele e eu já demorei tempo demais. Contarei tudo sobre a falsa gravidez da Cristina. Eduardo, que bom que chegou. A Cristina está lá em cima no quarto. Já sabe o caminho. E o Rafael? Está na estufa. Ele vai ficar contente com a sua visita. Mas depois que examinar a Cristina. Por favor. Entre. Cristina. Cristina. Pensou que estivesse de cama. Se parece bem. Está tudo arrumado. Eduardo. Eu estava à sua espera. Seu Rafael. Quem? Perdoe-me. O que que há? Acho que está acontecendo algo estranho na casa. Ouvi gritos. Parece que foi a dona Cristina. Você está louca? Tem que ir. Me solta. Me larga. Me larga. Rafael, meu amigo, tem que ir. Me larga. Eu ouvi um grito. Eu vou contar tudo para o Rafael. Me larga. Me solta. Me larga. Me larga. Eu vou contar tudo para o Rafael. Me solta. Me larga. Me larga. Me larga. Eu vou contar tudo para o Rafael. Me larga. Cristina. Eduardo, o que significa isso? Fale, Zumira. Diga somente a verdade. Eu não estive o tempo todo na cozinha com vocês, dando ordem para o jantar? Eu ouvi a senhora lá fora, enquanto eu varri o pátio. Sim, claro. A senhora até brigou comigo por causa de uma folha que caiu no chão. Zumira, não precisa entrar em detalhes. Eu só quero saber se a Débora estava na cozinha quando o Eduardo chegou. Eu não ouvi o doutor Eduardo chegar. Mas eu ouvi quando o doutor chegou. É. A dona Débora estava na cozinha, dando ordens para nós. Podemos voltar para a cozinha agora? Eu imagino que esteja satisfeito, Rafael. Podem ir. Um momento. Acaso... Ouviram o carro do Ivan sair mais cedo? Eu. Não. Eu não ouvi o meu irmão sair com o carro. Eu fico grato pelas respostas. Podem ir. Lá também, Ivan. Eu menti por sua causa, Ivan. Eu vi que você saiu com o carro mais cedo. Fiquei com medo que perdesse o emprego. Agradeço, Zumira. Ia ficar muito mal se dissesse que eu saí. Ainda bem que eu posso contar com você. Confusão de patrão, empregado não deve se meter. Ivan, você fez alguma coisa errada. Cuidado. Cuidado com o caminho que está tomando, meu irmão. Eu só obedeci ordens. O Eurico tem razão. Não devemos os intrometer no assunto deles. Também não quero prejudicar a Cristina. A dona Cristina. Ela, eu não prejudico. Nunca pensei que teria a tamanha decepção, Eduardo. Rafael. É uma armadilha. Eu nunca tentaria nada com sua esposa. Eu sou um homem íntegro. Eu nunca quis falar. Mas tenho algo engasgado na minha garganta há muito tempo. Você vivia para cima e para baixo com a minha irmã o tempo todo. Ela era uma mulher livre. Estudava dança. Mas as pessoas falavam, comentavam. E eu me ressentia. Você nunca disse nada a respeito? Vocês são adultos. Achava que um dia vocês se acertariam. Depois eu... Bom, depois eu fiquei sabendo. Para mim, a decepção que era casado. E que nunca tinha dito nada a ninguém. Alexandre estava internado no salatório para doentes mentais. Sim, mas nem para mim. A irmã contou a verdade, Eduardo. Tudo o que a gente faz na vida conta, não é, Rafael? Agora, por eu não ter contado que eu era casado, você acha que estou mentindo, não é? Depois tentou namorar a modista. Uma moça jovem, cheia de vida, de esperança, mesmo estando casado. E pior, quando sua mulher voltou, iniciou um romance com a minha irmã. A ponto da Vera se sentir obrigada a partir. Vera. Como pode ir embora, justo agora que descobrimos o sentimento que nos une? Nosso amor. Como podemos nos amar? Tendo sua mulher doente entre nós. Com que direito nos beijamos praticamente diante dela? Como queremos que ela aceite nosso amor? Se nem mesmo uma mulher com a saúde perfeita aceitaria? Não fale assim. Como vou falar? Não, eu vou embora, Eduardo. Eu já me decidi. Eu deixarei o apartamento emprestado para Alexandra. Eu não posso aceitar isso. É o mínimo que eu posso fazer. Depois de ter piorado o estado de saúde mental da Alexandra. Eu não queria que ela partisse. Insisti para que ficasse. Ah, então queria que ficasse? Queria que ela ficasse e queria ficar também ao mesmo tempo com a sua mulher? Queria ficar com as duas ao mesmo tempo, Eduardo? E como que era agora que eu acredite que não estava correndo atrás da Cristina? Ninguém é perfeito. Eu cometi meus erros. Mas o maior de todos foi não ter contado para você sobre a mentira da Cristina logo que descobri. A mentira da gravidez. O Eduardo foi desmascarado e insiste nesse assunto? A verdade vira a tona, Cristina. Por que você não diz a verdade? Por que não confessa que seria capaz de qualquer coisa para destruir o nosso casamento? Já que não podia ficar comigo, não queria que ficasse com mais ninguém, não é? Confesse, doutor Eduardo. Eu peço que se retire, Eduardo. Rafael. Era meu melhor amigo. Não imagina o tamanho da minha decepção. Por favor. Vá embora da minha casa. E não volte nunca mais.